Beleza pessoal, tá aí os filhotes do Zé Curubu, estão aí com 25, 26 dias de vida, não me recordo agora de cabeça. Ali ó, é uma das melhores fêmeas de tisil, minha né, só que quando ela tá aprontando, olha lá, ela pegando palha na boca ainda. Ela já quer aprontar pro próximo ciclo, pode ser que eu tire mais uma rodada de tisil. São dois filhotes aí do Zé Curubu, né, o outro filhote também, eu tinha mostrado pra vocês, todos os filhotes, ela arranca a pena dos filhotes, olha ali que feio que fica o filhote. Mas ela faz isso porque ela já quer aprontar de novo e quer iniciar um novo ciclo, ok? Daí ela fica puxando, daí muita gente me pergunta, ah Hugo, mas por que que tu não põe palhinha? Cara, eu tiro o ninho dela, o filhote sai fora do ninho e eu já tiro o ninho já pra ela dar uma esfriada e terminar o ciclo com esses filhotes aí, beleza? Lembrando pessoal, minha opinião, tá, aqueles que conseguem sem, cara, parabéns, vocês são fenomenais. Minha opinião é que pra criar tisil você tem que ter tenebrio, já falei com vocês, eu não vejo uma criação minha, né, minha, pessoal, conseguindo êxito aí sem ter tenebrios. Vou até colocar aqui um tenebrios pra eles, pra ela alimentar eles, né, eu separo aí com 30, 35 dias de vida. Eu já reparei que os filhotes já estão começando a comer alguma coisa já de milhetinho, uma farinhada, uso muita farinhada, do pepino, milho e tenebrio. A base de alimentação é tenebrio, tá ali minhas caixas de tenebrio, ó, tá, tanto os meus coleiros, fêmea de coleiro como fêmea de tisil, tenebrio. Eu vejo assim, eu dou farinhada boa também, farinhada CC2030, farinhada da Selecta, não falta, né, na água, já passei aí, sempre ponho um Vitagold ou um Coccidex, né, Eu tô com o Vitagold, eu não fico escolhendo polivitamínico pra colocar, não. O que eu tiver em mãos é o que eu utilizo. No caso ali, tô com o Vitagold, duas gotinhas e 50 ml. Até o desmame, depois que desmama ainda mantém por 15 dias. Tá aí os filhotes sadios, né, tão feio porque ela arranca a pena. Mas eu já vou mostrar pra vocês o outro aí, só pra finalizar esse vídeo. Aquele que eu mostrei pra vocês que tava peladão já tá bem bonito, né, que ela também tem essa mania aí direto. Muita gente me pergunta, Hugo, minha fêmea tá arrancando a pena do filhote. Geralmente essas fêmeas são boas, tá? Olha ali, são todos anilhadinhos. A única coisa é que como ela é uma fêmea muito zelosa, ela arranca muitas anilhas do filhote. Então se vocês verem, eu camuflei a anilha, tá? Camuflei com uma fita micropore, cor de pele. Então eu tento fazer o anilhamento, é mais difícil fazer. Eu tento fazer o anilhamento aí o mais próximo possível da saída do ninho. Tá? O tisiu, ele sai do ninho aí com 10, 9 dias e ele sai do ninho. O coleiro, ele sai com 12, 13, beleza? Geralmente a saída do ninho coincide com o mesmo tempo de choco. O choco do tisiu é 11 dias. E o choco do coleiro é 12, 13 dias. Então o tisiu muitas vezes é clóide com 10, 11 dias, é clóide o ovinho tisiu. E mais ou menos esse período também que ele fica, é o período de saída do filhote do ninho também. E o do coleiro, 12, 13 dias. Tem os mais preguiçosos que saem um pouquinho, 14, mas enfim, geralmente, né? Pessoal, tá aí. Vou só finalizar o vídeo agora com o filho do Zé Curubu que eu mostrei pra vocês também, que ela deixou bem pelado, como é que ele tá bem bonito agora. Um abraço aí. Deus abençoe vocês. Não esqueçam, tá? Tisiu, na natureza, é inseto, cara. Só com a maioria. É difícil tu ver um tisiu numa sementeira, agarrado numa sementeira igual um coleiro. Ele é um pássaro aí que tá sempre comendo formiguinha, aranhinha. Então, eu tenho um ano todo o tenebro, já faço um trabalho com as fêmeas e com os machos, já durante o ano todo, pra quando chegar na temporada, digamos assim, bombar a criação de tisiu. Tive bastante problema no passado com falta de tisiu, com falta, desculpa, com falta de tenebro. O tenebro prejudica muito a criação de tisiu. Os pássaros precisam aí de bastante proteína pra alimentar os filhotes. E a maioria, a melhor farinhada que você imaginar, o máximo de proteína que vai ter é 20%. 20, 21%. Então, o tenebro, ele tem 47%. Aquelas baratas cinéria, grilos, são muito mais. Aranhinhas, são muito mais, mas o mais fácil de criar aí são os tenebros. Quem faz criação de trinca-ferro, dá pra até criar aí aquelas baratas pra criação, porque aquelas baratas, se eu não me engano, tem cerca de 67% ou 65% de proteína. Inclusive, por curiosidade, eu achei o ninho de beija-flor e eu fiquei reparando o que a mãe dele dava pra ele. Porque eu fiquei, pô, beija-flor come, ele pega o néctar, então vai alimentar os filhotes com néctar. Fiquei pensando naquilo e fiquei reparando. Cara, a mãe dele ficava na parede, lá na minha empresa, lá na empresa que eu trabalho lá. Eu fiquei reparando. Cara, a beija-flor ia na parede buscar a aranhinha e ia lá alimentar o filhote com inseto. Então, cara, a base de alimento, a natureza nos ensina muita coisa. Por que inseto? Pelo nível de proteína que tem o inseto, cara. O ovo de galinha tem 3% de proteína. A carne vermelha tem 20% de proteína. Pegar um tenebro desse daí tem 47% da massa dele é proteína. Aí tu pega outro tipo de inseto como barata, aranha, enfim. Tem, pô, o percentual de proteína é muito grande. Então a natureza nos ensina isso. É só a gente fazer uma reparação das coisas na natureza. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Deixa um like aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Olha o filhote do Zé Curubu. Aquele que era bem feio. Bem pelado que a fêmea tirava a perna dele. Olha como é que ele está lindo. Ainda não defini o sexo ainda, estou com dúvida e não fiz sexagem. E aí, olha como é que ele está listo.